Fala galerinha, hoje trago novidades para o canal, agora temos uma lojinha de produtos personalizados, lá você encontra roupas, produtos de casa, acessórios, chapéus, sapatos e livros escolares, todos os produtos personalizados com o aluno do canal DTP Games, um mais bonito que o outro, aos poucos estou adicionando mais produtos na lojinha expandindo a sua variedade, tudo isso por um precinho acessível e que cabe no seu bolso, então corre que estou te esperando, link na descrição e nos comentários fixados. Fala galerinha do canal DTP Games, tropinha, olha o Anderson Carvalho em mais um vídeo do canal, beleza tropa? Manos, hoje estou trazendo mais um vídeo aí de jogos grátis da Epic Games Store e manos, a Epic Games acabou de liberar os seus dois jogos grátis que tinham informado aí na semana passada né galerinha? E manos, antes de mostrar o jogo aqui para vocês, eu já peço a você que é novo por aqui e ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever e vai me ajudar bastante, deixa o like, compartilha e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do canal DTP Games, tá maninhos? E novidade galera, já estou preparando jogos novos aí galera, para trazer de teste no nosso velho e amado Core 2 Quad Tropinha, logo logo vou estar trazendo aí os primeiros testes de jogos grátis do ano aí na nossa plataforma né galerinha? Que é a LGA 775 aí, uma plataforma incrível ainda nos dias atuais manos, e já faz um bocado de tempo aí que eu trago testes nessa plataforma maravilhosa manos, e já estamos aí em 2023 né manos, e ainda continuando trazendo testes né manos? E é isso aí galera tá? Manos, vamos mostrar aí os jogos que estão de graça hoje Tropinha, vamos descer aqui ligeirão Tropa, então manos, como dito na semana passada galera, Kibble Space Program e Shadow Tactics, Akers 2 está de graça aí na Epic Games, logo dois joguinhos manos, está de graça, insano hein galera? E logo logo manos, quinta-feira que vem Tropa, vai ser, segundo o que a Epic Games está informando aqui, vai ser o First Class Tumble, é galera, esse jogo vai ficar de graça, eu não sei que jogo é esse né, mas vamos aguardar né galerinha, eu não vou mostrar o trailer agora para vocês né, porque senão fica sem graça no próximo né e tal né, mas vamos que vamos galera, vamos mostrar primeiro aqui o Kibble Space Program aí para vocês tá galerinha, vamos apertar aqui em cima ligeirão, bem manos, vamos ler a descrição do game agora para a gente ver o que tem de bom aqui nesse jogão Tropa, vamos lá em Kibble Space Program, cuide do programa espacial de uma raça alienígena os Kibbles, você tem acesso a uma variedade de peças para montar uma nave espacial totalmente funcional, que voa ou não, com base em aerodinâmica e física orbital de verdade intenso Tropa, vamos lá gêneros, simulação, características, não tem nada aqui Tropa tá, antes deixou que tá de graça agora manos, ele tava no valor segundo o que a Epic Games informa aqui de 72 e 99, até o dia 12 do 1 de 2023, às 1h da tarde, ele vai ficar de graça, passando disso ele vai voltar a ser pago novamente, ou seja, na próxima quinta-feira que vem, ele vai voltar a ser pago novamente após 1h da tarde, tá Tropinha? Desenvolvedor Squad, Editora Private Division, data de lançamento 5 do 1 de 2023, lançamento inicial 27 do 4 de 2015, aqui na Epic Games, a plataforma é o Windows, tá Tropinha? Então assim, eles nunca informam as outras plataformas que tem disponível para esse game, mas eles nunca informam as outras plataformas, porque a Epic Games só dá jogos para PC, tá Tropinha? Por isso que eles botam aqui só o Windows, tá Maninhos? Deixa eu ver se tem algum comprimento aqui, pra gente ir resgatar Tropa, é, atualmente não tem nada não, tá Galerinha? O que tem mesmo é só o jogo mesmo, em base pra gente ir resgatar, tá Maninhos? E vamos ler os requisitos mínimos agora, né Tropinha? Vamos lá Requisitos mínimos Sistema operacional, 7SP, 1 ou superior, ou recomendado, Windows 10 de 64 bits Processador, no mínimo, Core 2 Duo de 2GB, recomendado, Core 5 Memória RAM, 4GB de RAM, recomendado, 8GB de RAM Armazenamento, 3GB de espaço disponível no seu HD ou SSD, né? Recomendado, 4GB de espaço disponível, tá Tropinha? DirectX, no mínimo, DirectX 10, recomendado, DirectX 10 Placa de vídeo, compatível com DirectX 10, SM 4.0, com 512MB de VRAM, ou recomendado, né Galera? Que é o mesmo requisito em cima, porém, com 1GB de VRAM, tá Maninhos? Idiomas suportados, áudio em inglês, texto em inglês também, tá Tropinha? Vamos resgatar esse jogão agora, Tropa? Manos, de graça até ingressar na testa, a gente aceita, né Tropa? Então bota pra derreter aqui, manos, com mais jogo pra nossa conta, Tropa? Muito obrigado, o jogo já foi enviado pro seu e-mail e tal, tal, pronto, aê Tropinha, o jogo já tá na minha conta e vamos partir pro outro, manos! Vamos lá, Shadow Tactics! Eikostuse é uma nova expansão independente do adorado jogo tático e furtivo Shadow Tactics, no Japão do período Edo. Você controla a exímia, Kunoichi Aiko, e seus letais amigos em uma caçada pelos fantasmas do passado dela, gêneros, ação, estratégia e furtivo, características, jogos para um jogador e compatível com controles, tá Maninhos? Antes desse jogo tá de graça, ele tava no valor de R$ 39,99, tá Maninhos? Até a próxima quinta-feira, ele vai tá de graça até 1h da tarde, passando disso, ele vai voltar a ser pago novamente, tá Manos? Desenvolvedor, Mimimi Games, editora, The Idelic Entertainment, data de lançamento, 06-12-2021, data inicial, 05-12-2021, bem Manos, cumprimento de graça, infelizmente não tem nenhum requisitos mínimos, sistema operacional no mínimo, eles recomendam um Windows Vista de 64 bits, recomendado Windows 10, processador Intel i3 da segunda geração de 2,5 GHz, Ou um AMD Quad-Core de 2,5 GHz, processador recomendado, Intel i3 da quarta geração de 3,5 GHz, ou um AMD Quad-Core de 3,9 GHz, memória RAM, 4 GB de memória RAM, no mínimo, e eles recomendam 6 GB de memória RAM, tá Maninhos? Placa de vídeo, Nvidia GT 640, ou um AMD Radeon HD 7750, todas de 1 GB de RAM, no mínimo, tá Tropinha? O recomendado é uma Nvidia GTX 770, ou um AMD Radeon HD 6950, de 2 GB de RAM, tá Tropa? DirectX, tanto por mínimo, para o recomendado, eles recomendam um DirectX 10, tá Manos? Placa de som compatível com o DirectX 9.0C, com os drivers mais recentes, idomas portados, áudio inglês ou japonês, texto, chinês simplificado, chinês tradicional, espanhol da Espanha, italiano, francês, japonês, russo, português, polonês, coreano, inglês, alemão e turco, tá Maninhos? Bem galera, esse é o Shadow Tactics, Maninhos, vamos resgatar esse jogo também, Manos, tá? Ligeirão, carregando o seu pedido, ae Tropa, fazer pedido, GG Maninhos, cara, faz que nem eu, mano, vem aqui na Epic Games e sai pegando tudo, mano, que é a melhor opção, tá Tropinha? Pronto, galerinha, pronto, GG Tropa, o jogo já tá na minha conta, espero que vocês tenham gostado do game, tá Maninhos? Esse foi o vídeo de hoje, trazendo jogos grátis da Epic Games, Manos, e lembrando galera, tô colocando aí na playlist do canal, galera, tá? Uma nova playlist aí, que eu já tinha criada faz tempo, só que agora eu já tô atualizando ela novamente com jogos grátis, tá Maninhos? E criei outra pra GOG, porque sempre que a GOG der um jogo de graça, eu pego e boto aí na playlist, mano, pra vocês ficarem atualizados de quais foram os jogos que essas plataformas deram de graça, tá Maninhos? Infelizmente, no ano retrasado, eu não trouxe da Epic Games, o skin dos melhores jogos, mas a partir de agora a gente já vai tá atualizado, né? Quem sabe a Epic Games não dá o GTA V novamente e vocês vão saber através do canal DTP Games, tá Maninhos? Muito obrigado de coração a vocês que assistiram, lembrando galera, logo, logo eu vou trazer testes aí, eu só tô fazendo os testes aqui no off-line antes de trazer pra vocês, tá galerinha? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá galerinha? Um forte abraço, obrigado a todos os novos inscritos aí do canal, estou muito feliz e grato a Deus por ter alcançado os 900 inscritos aí, mano, logo, logo, se Deus quiser, a gente chega aí na casa dos mil inscritos, em nome de Jesus, eu creio, tá Maninhos? Um forte abraço do seu grande amigo Anderson Carvalho, até o próximo vídeo, valeu e fui! Tchau, 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 tchau!